Falando nisso, sobre plataforma e tudo mais, a gente utilizou nessa temporada o EV3, né? Porque como era a nossa primeira vez e a gente ainda não tinha muita experiência. A gente ainda não tinha experiência. Então, vamos com o EV3, que é o que a gente tá acostumado, que é o ensinado pra gente em sala, né? Todo mundo já sabe, tudo mais, fica mais fácil. Só que chegou o Spike, né? E o Spike, a gente sempre achou ele muito melhor, muito mais preciso, né? Muito mais eficaz, né? Muito mais preciso também. A gente pensa na próxima temporada em usar o Spike, por ele ser mais preciso que o EV3. Porque no EV3, pra você poder chegar no nível do Spike, tem que usar muitos sensores, né? Muitas programações já bem mais avançadas e tudo mais. E no Spike, nem tanto, né? Não precisa ter coisas grandiosas pra ele poder ter um bônus entre mim, né? É, inclusive eu tô até fazendo um post agora, antes de entrar aqui, eu tava fazendo um post, que era qual é o melhor, Spike ou EV3? Parece até que foi combinado. Porque eu vendo que muitas equipes estão tendo essa dúvida. Se é melhor ficar com o Spike, é melhor continuar com o EV3, qual é melhor? E entra um pouco no que eu comentei, de que não é a plataforma que faz você ser melhor, e sim você mesmo. Mas é claro que tem diferenças entre o Spike e o EV3. Quais são algumas diferenças? Eu até já fiz um vídeo sobre isso, que era o UFC da robótica, Spike e o EV3. Que eu citei algumas dessas diferenças. Mas quais são as diferenças que eu senti quando eu utilizei o Spike em relação ao EV3? Em que momentos eu acho que é legal usar o Spike? Em quais momentos eu acho que é legal usar o EV3? Os motores da EV3, eles são, em termos de velocidade e força, eles são muito melhores. Muito, muito melhores do que o Spike. Só que em termos de precisão, que você até comentou, o Spike tem um desempenho melhor. Exatamente porque o motor dentro dele, ele tem o que a gente chama de encoder absoluto. O que é isso de um encoder absoluto? É um sensor que consegue detectar a rotação do motor. O EV3, ele também faz isso. Mas, eu acredito que dentro dele, ele faz isso de uma maneira um pouco mais no chutômetro. Ele meio que faz um cálculo ali para tentar descobrir o quanto ele se locomoveu. O Spike já tem um sensor para isso. Então, a precisão dele em relação de perceber quanto ele andou, quanto ele não andou, é melhor. Então, em termos de precisão dos motores, o Spike é melhor, mas em termos de força e velocidade, o EV3 é melhor. Agora, sobre os sensores. Os sensores, fica meio a meio. O sensor de cor do Spike é bem melhor do que o EV3, em termos de leitura. Pelo que eu testei, ele é bem melhor. E pelo que eu estou sabendo de outras pessoas, eles estão falando que também concordam com isso. Que a leitura do sensor de cor do Spike é bem mais precisa do que a do EV3. O sensor ultrassônico é meio a meio. Eu não senti realmente muita diferença entre o sensor ultrassônico do EV3 para o Spike. A única diferença do Spike para o EV3 é que o sensor do Spike você consegue utilizar em outras plataformas. Então, sei lá, se você quiser pegar o Arduino, você consegue abrir o sensor ultrassônico e utilizar ele. Eu já vi algumas coisas bem legais com o pessoal utilizando o sensor ultrassônico. Já vi o pessoal fazendo uma balança com uma bolinha para ficar posicionado. Eu achei muito maneiro essa ideia. Eu nem sei como o cara fez. Não tenho a menor ideia como o cara fez isso. Mas eu achei bem interessante. E qual o sensor? Ah, o sensor de toque. O sensor de toque é o sensor de toque do Spike. Ele chama de sensor de força. Porque ele tem uma molazinha que aí ele consegue perceber o nível de força. que você está fazendo no sensor. Então, não é tão binário quanto o de toque. O de toque é apertou ou não apertou? O de força tem uma coisa um pouquinho mais interessante. Tem algumas aplicações que você pode utilizar para ela nas competições. Mas, em si, eu acho que os motores ali já são suficientes para você fazer essa percepção de força, de intensidade. E o giroscópio. O giroscópio do Spike, ele não tem drift nenhum. Que são os maiores problemas que o EV3 tem. O giroscópio do EV3. Que são o drift estático e o drift dinâmico. Só que... Só que qual a diferença? Para ele conseguir ter consertado esse problema e não ter o drift estático e dinâmico, O giroscópio do Spike, ele colocou um acelerômetro. Que é um outro sensor. Então, é um sensor giroscópio com acelerômetro acoplado. Ou então... Acho que agora eu estou na dúvida. Acho que agora eu não tenho certeza se ele é um giroscópio com acelerômetro. Ou se ele é só um acelerômetro. Eu tenho as minhas dúvidas. Mas o que que acontece? Agora ele consegue ter uma percepção se o giroscópio está driftando. E faz o sensor não driftar. Só que o detalhe é que para resolver isso, você perde um pouco de velocidade na leitura dele. Então ele fica um pouco mais impreciso em relação ao giroscópio do EV3. Eu senti algumas percepções nisso. Eu senti um pouco algumas progolações. E também outras pessoas também, aparentemente, sentiram isso. Mas não é nada tão comprometedor. É a mesma coisa que o do EV3. O EV3, se você utilizar técnicas muito simples, ele também vai ter uma impressão grande. Mas se você utilizar técnicas um pouco mais complicadas, um pouco mais inteligentes ali, essa imprecisão dele não vai ficar tão perceptível. E eu diria que no giroscópio do Spike é a mesma coisa. Se você utilizar técnicas um pouco mais inteligentes ali, essa imprecisão não fica tão perceptível também. É, eu acho que em relação ao motor e sensor é isso. Em termos de potencial na competição, acho que realmente é uma coisa de vocês decidirem. O que vocês querem mais? Velocidade ou precisão? Tem equipes que conseguem ter um nível de precisão alto. Não precisam de precisão, gostam de ter velocidade. Precisam de velocidade. Já outras equipes, elas têm uma velocidade rápida ou não precisam de tanta velocidade e querem apostar na precisão para ter mais certeza que vai funcionar tudo certinho. Então é meio que uma balança. Tem que decidir qual a plataforma mais interessante para isso. As duas têm prós e contras. É difícil você ver uma plataforma que é tão superior do que a outra. Até porque no início, quando o pessoal começou a falar sobre o Spike, a ideia era que o Spike fosse uma plataforma intermediária entre o IDU e o EV3. Agora eles estão começando a vender a ideia do Spike como uma plataforma melhor. Mas não é muito bem isso. Cada uma tem os seus prós e contras. Da mesma forma que o NST tinha prós e contras em relação ao EV3. Os motores do NST eram mais fortes, por exemplo. Mas o EV3 trouxe um nível de precisão mais interessante. A plataforma do EV3 também era mais confiável em termos de para programar. Então realmente é uma balança. Tem que ver com o que vocês preferem. O que vocês acham melhor para o robô de vocês, para a estratégia de vocês. Um beijo. E aí